Você vai de carro pra escola E eu só vou a pé Você tem amigos a berçar E eu só tenho o Zé pra consolar Nas tardes de domingo que eu passo a sofrer Sonhando em ter um carro conversível Pra você me querer Quantas noites em cara eu passei Tentando te esquecer E a noite eu consigo dormir Eu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser E é mesmo assim No mesmo meu sonho Eu posso ter você pra mim Quantas noites em cara eu passei Tentando te esquecer E a noite eu consigo dormir Eu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho Eu posso ter você pra mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim E eu pensei A vida não presta E eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim E eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim A vida não gosta de mim E eu pensei A vida não gosta de mim E eu pensei A vida não gosta de mim E eu pensei A vida não gosta de mim E eu pensei A vida não gosta de mim E eu pensei